Se você está em dois restaurantes de mesa em um dia só, é a gujeta que vai encarecendo muito. Aqui é ótimo pra vocês andarem quando não estiver chovendo. Entendi. Por que não pode comer em dois restaurantes? Porque é pesado a conta. É a gujeta, entendeu? Mas é verdade. Toda vez que vocês sentem no restaurante, não tem hotel. Se tivesse um canto aqui pra levar, eu já ia comer no hotel. Mas é bom que não tem. É bem econômico, mas olha. Sem no frog, é outro que eu já ouvi falar. É uma casa noturna, assim, tipo um bar, boate. Ah, o Rooters também, um bar, boate. É, o Rooters. Você vai perceber que tem muito lugar assim, né? Olha o Oliver Garden daqui, é aqui. Olha o Oliver Garden daqui, onde a gente almoçou, só que não almoçamos nessas. Onde vocês iriam almoçar, seria nesse Oliver Garden, que é bem bonito também. É uma casinha interessante, só muito cheio. Fridays, moroso. Orange Country Convention Center. Esse pedaço aqui é muito bonito, ó. É, aqui é muito bonito. Às vezes eu venho cruzar lá aqui só pra passear, né, Isa? É. Eu venho nessa rua, vou, dou a volta. Como é que... E volto aqui só pra fazer, olha. Ó, 25 dólares por pessoa no helicóptero. No helicóptero em Holanda, eu não sei quanto tempo você passa no helicóptero. É, esse é o básico. Aqui tem um bar de gelo, ó. Todo no gelo. Todo aquele bar de gelo, glacial. Tudo no gelo. Aqui tem um negócio que você voa. Por quê? Tem outra casa de cabeça pra baixo. Casa de cabeça pra baixo só tem essa. Não, aí passou por uma, ali tem outra. Ali é acredite se quiser. Ah, ali é acredite se quiser. E aqui é a casa de cabeça pra baixo. E aqui é a casa de cabeça pra baixo. Ah. Eu vou aí. Não, então... Pra mim, eu pensei que era uma coisa só. Agora eu tô descobrindo que tem dois. Tem dois que ficam de cabeça pra baixo. A casa e o Acredite Se Quizer. Tão bonita essa casa, né? Ô, Giza, será que vale a pena aquele shake-shake? Pode ser, Edu. É que não tem onde estacionar, né? Ali não tem. Teria que parar lá na Roda Giganta e andar. Teria que parar na Roda Giganta, andar tudinho, aquilo ali, pelo jeito tá lotado. É ruim a chuva, né? Onde aí, o onde público? O pior de tudo é a chuva. A chuva pegar a gente no meio do caminho. Porque tem um shake-shake, aquela hamburgueria que eu falei pra vocês, sabe? Porque eu nem gosto, mas... Todo mundo gosta. Aí, pra vocês conhecerem. Seu chassi é brasileiro, nessa aqui, Zéla? Seu chassi é brasileiro, é? É rodízio grill, é brasileiro. É, rodízio grill. Ali tem uma taverna grega. É, aí tem muita coisa. A gente nunca veio aí, né, gente? A gente nunca desceu aqui, que é mais noturno, assim. Porque sempre tem a dor do Ardinho, né? Olha, rodízio brasileiro. É, rodízio stick-housel. É caro. É um rodízio caro. Pode ter certeza que é caro. Imagina. A outra mais famosa é aqui também, que é a... Fogo de chão. É bem ali. Custa 80 dólares por pessoa. Eu não como nada, como vocês viram, né? Eu vou pagar 80 dólares por pessoa. Eu vou gastar 350 dólares no jantar. Tá doido. Tu viu que eu e Zéla pegamos no prato? Metade do prato. Isso aqui é desse restaurante italiano, né? É. Isso já saiu até no programa de TV, que tem o chefe do Riozinho. Ele reformou esse restaurante. Aí não tem prato por 13 dólares não, né? Não, é médio 30 dólares o prato. Não é a coisa do outro mundo, não, entendeu? Porque não bebe. Entendi. Se você chegar, não tomar bebida alcoólica, não pedir entrada, não tomar cafezinho, não pedir sobremesa, sai, dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Agora, se pedir... Agora, se pedir uma entradinha, se beber qualquer coisa de alcoólico, aí meu filho vai para a imposta. O interessante aqui, Eduardo, dos Estados Unidos, ao meu ver, é que tudo que você pede de um restaurante, quando você tem a conta, além da conta, tem as taxas por fora e tem o DIP, 6,5% da taxa oficial do Estado da Flórida e mais de 15 a 20% de gujeta para o garçom. De 15 a 20% da gujeta, ou seja, se você tem uma conta que só deu 300 dólares, você vai pagar mais 60 de gujeta. De 45 a 60, só de gujeta. De gujeta, fora a taxa de 6,5, não é isso? A taxa de 6,5 em cima dos 300, que dá quase 20 dólares, 18 dólares e poucos 20 dólares. Ou seja, praticamente aumenta 50% o valor do preço do... 50 não, 25% mais ou menos. É, 25% do valor da compra. Você já tem que ter esse medo, que isso faz parte do negócio. Aí, não aguentar não vai pro player, né? Quem não aguenta não aguenta não aguenta. Quem não aguenta não desce pro player, né? É, não desce pro player, exatamente. Quem não aguenta não desce pro player. Vamos, Jesus, no Five Guys? Vamos. Querem mesmo hambúrguer? Vamos. Ou querem pintar a pizzaria? Eu quero que a gente vim acompanhando, esse Boston. Não tem no que fala. Já vim fazer esse Boston Lobster, Eduardo, alguma vez? Aonde? Esse Boston Lobster. Não fui, não. Eu tenho vontade de ver você, eu vi a palavra. Olha, café do tango. Da ser gentil isso aqui, Bici. É, é... Isso aqui é o que, hein? É tango, ou não, é golfe. É hambúrguer com batata frita ou pizza. Quem vai decidir é Rogerinho. Pronto. Rogerinho, você quer comer? Não é hambúrguer, não. Ah, Jair, vamos comer pizza. Vamos comer pizza, né? Pizza, Jair, pizza, pizza. Aí é um mini-golf, ó. Mini-golf. Outro mini-golf. E olha o pessoal jogando. Isso tem mais de 30 anos que tá aí. E você não acredita que dá gente e é lotado. Isso, imagine quanto custa isso. No centro aqui de Orlando, esse local custa uma fortuna. Esse terreno vale uma fortuna, uma verdadeira fortuna. E tá aí com mini-golf por 20 anos. Será que a caixa econômica financia? E eu acho que o terreno é próprio, com certeza. Com certeza, né? Tá assim, né? Com certeza o terreno é dele. Olha ali a roda gigante. Olha. O negócio é que a gente custou milhões. Uma estrutura dessa. Orlando Aia. Aia, né? É, aia, olho. Orlando Aia. A gente já foi uma vez. É o Gisele Eduardo. É bem devagarzinho. Por isso mesmo. Ela não para. Ela tá rodando aí, ó. Você pensa que ela tá parada, mas ela tá rodando. Ela tá rodando? Tá não? Tá, não. Tá parada. Eduardo, tu... Tá parada. Tu bebeu, Eduardo? Mas isso aqui nela, ela roda bem devagar. E o povo entra e sai. Olha, Eduardo. Não. Eu saio, mas tu faz 30 anos que tu não bebe, né? Bebe não. Nada. Nada ocorre. E como é que tu tá vendo isso aí rodando? Foi mal, gente. Mas é porque ela roda bem devagarzinho e parece que tá parada. Agora, realmente, ela tá parada. Acho que ela saiu. Mas ela vai andar. Se às vezes é um cadeirante, uma coisa que precisa descer, aí ela para. Porque se não, ela não para. É constante. É feito os brinquedos ali. Você vai saindo, é feito aqueles brinquedos que você vai amanhã na bola do Apple. A cadeira é o tempo todo andando e você vai entrando. Vai entrando e vai sair. Olha, como é bonito esse restaurante. Bonito, né? Muita coisa bonita aí. Olha, esse mexicano aqui. Esse mexicano. Toma pimenta. Filha, é porque os restaurantes aqui são caras. Olha aí o local. O pessoal vai. Chega até uma verdadeira feira. Até que olha isso aqui que funciona. Ah, mas nunca tive mais uma coisa. Carrossel, até carrossel eu tenho. Fizeram uma feira. Olha, eu quero dar uma caminhada aqui um dia. Ah, isso aqui é ótimo pra vocês caminharem. Vocês têm que vir caminhar aqui. Você tá aqui. A União Internacional deve vir caminhar aqui nessa avenida. Olha, chac-chac que tu falasse, né? É. Chac-chac. Aqui é longe do hotel, né, Eduardo? Não. Não. Não é tão longe. O McDonald's tá uns 500 metros mais na frente. Onde vocês não daram. O Chac-chac é igual. Tu tem ideia de que horas fecha isso aqui não, né? Ah, não é muito tarde não. Dez horas, onze horas, no máximo. Então, assim, o que é esse dia que a gente vem aqui vai se... É, vocês têm que vir cedo. O Chac-chac. É a lanchonete, que eu disse a você, que tem um hambúrguer que é mais gostoso daqui. Eu acho uma merda. A última vez que eu pedi, eu nem comi. O Chac-chac? O Chac-chac é o mais gostoso e você acha que é uma merda. É o mais famoso e é o mais caro. Entendi. Bom, Chac-chac. E eu acho horrível. Ainda bem que você... Mas também, diga assim, qual é o hambúrguer que você gosta então, meu filho? Nenhum. Ainda bem que o Chac-chac não vai ouvir esse vídeo, senão ele não vai querer patrocinar a gente mais. Eu não gosto de nenhum hambúrguer. E a gente não ligou aqui o som alto, eu pensava que só tinha nos paredão lá no interior do Nordeste, mas o som aqui também é alto. Quer dizer então que o cara aqui, ele põe o som alto e não se conformando em escutar, todo mundo escutar e tem que gostar da música dele. Tem que gostar também. Mas coitado, ele tem um problema auditivo, né? Precisa ser tão alto. Não pode ser normal. Fogo de chão. Olha, Eduardo, outra aí, ó. Outra casa, cabeça baixa. É. Essa é a Believe It or Not. É a que ele se quiser. E a outra é? E a outra eu não sei. É só a casa de cabeça bobagem. Essa aqui é a Believe It or Not e a outra ele não sabe. Tem até um programa de TV que era isso. Pronto, essa é a outra que você não sabe. Aqui meu amigo está apresentando a casa Longhorn, a casa do chifre grande. Chifre grande. E se o caba não tiver chifre, pode vir sem mesmo? Pode. Mas a maioria vem sem chifre mesmo. Ah, não tem que ter necessariamente um chifre grande para ele não. Não, os caba que não são chifrudos podem vir também. Pronto, aqui, Longhorn, stick house. A casa do chifre longo, mas não precisa ter um chifre longo não. Pode ser pequeno também. Isso. Uma casa de carne muito boa, muito honesta. Um prato para uma pessoa demais. Que coma bem. É saboroso. E começa com carne de 15 dólares. Entendi. Aí vai aumentando, né? Depende do tamanho da carne, do tipo de carne. De 15 a 30. Ô, Adão, mas quando vai passar assim não? Não dá para ultrapassar o sinal vermelho não aqui não? Tuas, tuas. É 300 dólares uma multa dessa. Sem contar se o guarda a ver é uma bronca. É, vai ver. É meia hora de esporro. Eu estou falando isso brincando, minha gente. Eu sei que não pode. E isso é só uma brincadeira. O pior não é o dinheiro. O pior é o esporro. É o esporro, né? É, que o cara além de pagar ainda vai ter que escutar o esporro e muito. E vai dar muito. É, pronto, nós vamos conhecer essa pizzaria que pelo nome, pelo ali. Vamos conhecer uma pizzaria. Que funciona desde 1943, pelo menos a propaganda diz ali, né? É, é muito antiga, é muito conhecida. Eu e Gisela, a gente nunca veio, mas... Mas vai vir pela primeira vez com vocês. Vamos vir pela primeira vez com vocês. Tá vendo? Ela é de 43, né? 43 com mais... Com mais dois... Dali disse que era de 43. Com mais de 50 para... Da 72, com mais seis, da 78 anos. E tu nunca vinha essa? Nunca. Nunca vinha. E vem a quantidade de vezes que eu já vim para a Orlando, né? Mas que desprezo para a gente falar pizzaria. Muitas vezes. Mas uns amigos da gente disseram que é muito boa a pizza. Vamos lá conhecer. Vamos conhecer. Olha o fogo no chão, ó. É um ótimo restaurante. Fogo de chão. Fogo de chão, né? Fogo de chão. Ele começou no Brasil, mas ele cresceu nos Estados Unidos. Isso tem bem umas... Isso tem umas... Isso é um raro, não foi? O produto é subido, não é? Olha. Isso... Isso... O fogo de chão, você lembra que ele era o maior concorrente do porcão? Mas lá em Recife nunca teve, não. Não. No Brasil... É, é. Ele era o maior concorrente do porcão. O porcão fechou. O porcão fechou. Faliu. E o porcão aqui em Recife e o fogo de chão nunca teve em Recife. Nunca teve em Recife. E ele ampliou-se pelos Estados Unidos. Tem vários... Exatamente. E parece que hoje ele nem pertence mais a Brasileira. Parece que é a Grupo Africana. É, não. E... E... A gente teve em Dezembro em Washington. E para a maior pessoa que falasse português no restaurante, é a maior dificuldade. Olha o... Olha aqui, imagina aí. Eu vou procurar. Eu estou sentindo que a Gabriela... Olha, isso que eu falei aqui, que é desde 1943, olha. Está vendo? Estabelecimento desde 1943. Olha aqui, habitando aqui. Vou fazer um pão de chocolate, meu Zé, para vocês. Você pode chegar aqui, vim aqui entrando no restaurante direto? Não? E como é? Você tem que esperar, dizer quantas pessoas são, esperar e o homem vai chamar. E dura 30 minutos, 40 minutos e você tem que esperar. Ah, tem que esperar de todo jeito. Morrendo de fome e o homem tem que esperar. Quer dizer que eu não posso chegar e entrar e sentar na mesa e escolher a mesa? Não, só essas coisas, essas coisas só no Brasil. Aqui não pode não, porque tem que esperar e dizer a hora que vai. Alguém, né? Dizer. E aqui estamos nós, esperando, já que a gente não pode desvadir e sentar na mesa. Mais uma pizzaria. Mais uma pizzaria. Estamos hoje, estamos luxando mesmo. É. É, Gabriela. Eu não me lembro de nem uma vez de eu ter ido no restaurante de manhã e à noite aqui. Almoçar e jantar no restaurante aqui em Orlando. Não. Porque normalmente é caro. Claro, exatamente. E aí, depois de meia horinha, liberaram a nossa mesa. E aí, né? Aí, eu me chamo e a pessoa acompanha até a mesa. Outro detalhe interessante. Ele me chama e a pessoa acompanha até a mesa. E o Guaranapa, ele que é? Papelão, é? O Guaranapa é de papel. Papel. É. Não é de pano feito no Oliveira. Mas você ganhou outro negocinho de mais três lápis de cera. Pra pintar. Pra brincar. Eu não quero. Olá. Olha, esse é o canudo, olha. Canudo, Guaranapa. É o canudo da Montalha. E chegou a nossa pizza. Desculpa. Eu não quero isso. Desculpa. Chegou a nossa pizza. Chegou aqui a nossa... Chegou a nossa pizza. Aqui. Quanto é essa, bicho? É. Quanto é que ela deu a conta? 43 dólares foi... 43 dólares. Uma pizza gigante. Sim, agora, Guaranapa. Ótimo, Guaranapa. A pizza foi o preço das cocas. A pizza foi 19 dólares e as cocas foi 19 dólares. Então a pizza foi 19 dólares e a coca foi 19 dólares. Filma o brinquedo. Filma agora. O que é isso? Esses pontinhos brancos... Repete aqui não é bom não, pegador. O povo... Repete tudo. O povo tá todo naquelas cadeirinhas brancas, ó. Aqueles pontinhos brancos, piscando. São duas cadeiras. Cada uma com uma pessoa. Não é disco voador não, viu? Não, não é disco voador não. Ali não é disco voador não. É, 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 é o povo meu. Eu acho que dá um prédio de mais de 40 andares. São... Tem um hotel todinho. Lá da... Do lado oposto da tua porta. Por quê? Será que eu pego ela ainda? Vamos ver aqui se parou. Não, ela subiu não. Ainda tá subindo. Tá subindo. É porque tá muito longe. Isso é uma bola que você vê do andar do ramado todinho. É. Qual andar que vocês estão? No oitavo. Ó, vê completamente isso aí. Não, não é disco voador não. Essa bolinha aqui. Sobe e desce aí. Isso a pessoa... Ali tem duas pessoas ali dentro. Ixi, mano. Que pagaram uns 50 dólares cada um. Pra ficar subindo e descendo. É. Que mocha, lhe joga... Tem gente que gosta. O dobro da altura desse negócio aí. Rapaz, isso deve ter mais que 100 andares. Rapaz, eu vou te contar um negócio. Isso a gente tem doido pra tudo mesmo. E o preço? E o preço? Quanto é? É uns 50 dólares. Ou mais? Você paga 50 dólares pra se cagar. É. Tem um amigo meu que... Vai morrer aí, é. Você paga 50 dólares pra brincar. Você paga 50 dólares pra botar os bofos pra fora, hein? Você paga 50 dólares pra botar os bofos pra fora. Ah, meu Deus. Bota... Eu não vou nem... Rapaz, se o cara me der uns 50 dólares, eu ainda não vou. É, meu Deus. É, meu Deus. Mas você paga 50 dólares pra você ficar deslivrado pra quem? Não, se ele me der uns 50 dólares, eu vou lhe dar uns 50 dólares pra você. Não, meu Deus. Pode pagar uns 50 dólares. Por mil eu vou, né? Que aí é fogo, né? Mas com 50, 100 eu não vou não. É, a gente podia mandar uma foto pra Marcelo depois.